E ter certeza que vocês estão escolhendo o MC certo que ganhou. Então quem quer a batalha boa, grito o quê? SANGER! 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 EDUCA ELE! Vai! O que? O que? É só cheiroso, pode crer. Só o soldado perigoso vai aqui matar você. Porque, meu mano, a coragem tamo aqui. Quem é medroso, pode sair pra lá ali. Porque, meu mano, olhando no olho. Não sei o que tem aqui, mas eu sei que eu tô vir, irmão, bonitão. Sempre mandando o que faz tão boladão. Felipe, boladão também. Que o paz não tenha, porque, meu mano, referência a você nunca vai ter, porque, mano. Referência nunca vou ter, você é soldado da guerra. Minha falta fazer, eu coloco uma flor. Não quero mais sofrer, não quero mais dor. Isso mesmo, você fala que é soldado. Só que esses caras eu acho embaçado. Na verdade, se você for isso mesmo, mano, por favor, não fala do lado. Isso mesmo, você sabe, eu mando as ideias. Só que de ideia nada você tem. Sem falar no rima, os caras falam quem é o que. E eu pergunto o que é quem. E eu sei o que será que é o crime da Barbie. Será que é o crime da Barbie? 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 Aê, levanta a mão para o alto e grita para o MC que você mais curtiu a rima. Barulho para o Manu Kim. Barulho para o Manu Brisaias. Brisaias, a mão da chava. Quem terminou, começa. Olha o juto da mão leve, hein, rapaziada. Ó, love song, hein. Ó, love song, hein. Mentira, mentira. Fecha mais quem? Batalha da fonte, MC que bota a cara que batalha. Batalha da fonte, MC que bota a cara que batalha e não se esconde. Manu, eu pensei que não se esconde. Tô colando aqui na pista, mano, eu já vim de bonde. Cê sabe que eu vivo aqui procurando sua rima, mas eu não tô vendo. Será que tá desenvolvendo? Será, meu mano? Será? Mas não tô vendo. Cadê o movimento? Manu, tá diferenciando. Manu, quem tenta apresentar, mas não consegue na hora de uma rima, uma boa representar. Cê sabe, mano, não é querer ostentar. Não é feita a liga do que mais irmão, mandou para o spa. E é isso mesmo, só no spa, só de relaxado, mano. Só no improvisado, vou cortar essa rima, só pra você mandar. Só que cê sabe, na segunda você até vou deixar. Pois é, você pode mandar a tua rima, mas eu não falei nenhuma vez, para você pegar de leve, meu bolso, ei, já sei o que você falou, mas pra mim você não me pegou, porque para mim você ainda é um MC que tá fazendo evolução, mas porque, meu mano, você pra mim é não, ele não, que nem bolso no azul, então para mim você nem vale um nabo. Para, o que que é isso? O que que cê tá fazendo? Realmente, sério, o que você acreditou que você mandou o teu melhor verso? Risado, hein? Barulho pra batalha, porra. Barulho pra essa batalha, família. Da ordem de quem começou, pra quem terminou, muito barulho para o Manu Brisaias. Barulho para o Manu Kim. Aí, família, de novo, hein? Barulho para o Manu Brisaias. Barulho para o Manu Kim. Mãos para o Manu Brisaias. Uma, duas, três, quatro, cinco. Você tá com a mão levantada? Sete mãos para o Manu Brisaias. Mão para o Manu. Oito mãos para o Manu Brisaias. Mãos para o Manu Kim. Uma, duas, três mãos para o Manu, quatro mãos para o Manu Kim. Brisaias para a próxima fase. Kim de chava. Mão. Mão. Mão.